Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? E a aula de agora é uma aula de linguagens, aula de número 195. E a gente vai trabalhar, né? Nossa aula vai ser em cima de um livro que se chama O Pirata de Palavras, tá bom? E aí a pró já aproveita para falar com vocês, para vocês pegarem o material de vocês, né? Porque a gente nessa aula, como o próprio nome já diz, né? Pirata de Palavras. Então, vocês já sabem que nas aulas de linguagens, a pró sempre pede para vocês fazerem alguns registros, né? Escreverem algumas palavras e a gente já está se aproximando aí do finalzinho do ano, a gente já está na reta final, né? Então já é aquele momento, a gente está retomando, revisando os conteúdos, né? Já está se aproximando aí de vocês serem o segundo ano, né? Então vocês já estão um pouco mais maduros, já estão com um repertório de palavras um pouco maior, né? E aí a gente vai agora continuar explorando, né? Isso tudo que vocês já aprenderam ao longo desse ano, tá certo? Então vamos lá, a gente vai começar com a leitura desse livro, Pirata de Palavras, que foi escrito por Jussara Braga, tá certo? Então se senta aí bem confortável para você apreciar esse momento de leitura, tá bom? Então vamos lá, deixa a pró compartilhar com vocês a tela da história. Então observem bem, né? O desenho, né? Desse livro, a capa, né? O que que está aparecendo aí na capa? O nome, o título do livro é Pirata de Palavras. Como assim um pirata de palavras? O que será que um pirata faz, né? E um pirata de palavras, o que é que esse pirata vai fazer com essas palavras, né? E aí se a gente observar a capa do livro, a gente vai ver um menino, né? E está ali com um tapa-olho, igual um pirata usa, né? Dentro de um navio. E no mar, né? A gente vê algumas palavras, também a gente vê algumas imagens, né? Então a gente já tem uma ideia mais ou menos do que esse livro vai falar, né? A partir do título e da imagem que ele traz. Então vamos lá, as ilustrações foram feitas por Ellen Pestilli, tá certo? Então vamos lá. Heitor era um menino que trazia sempre no bolso folhas de papel e uma caneta azul. Quando passeava pela rua, voltando da escola, ia anotando palavras dos luminosos de propaganda, cartazes e placas. Depois assinava a folha embaixo, trocando a letra H pela letra Lê. Formava assim, leitor. Seus amigos perguntavam, pra que isso, Heitor? Ele sorria e dizia, sou pirata de palavras. Ele imaginava criar uma grande história, colecionando palavras como quem guarda selos. No primeiro dia, juntou amarelo, caramelo, alfinete, sorvete, anzol, jornal, barril, anil. No segundo dia, juntou caminhão, feijão, balão, algodão, estrada, espada, toalha, medalha. No terceiro dia, juntou chácara, chuvisco, chapéu, chaveiro, xarope, xadrez, chocolate, chifre. No quarto dia, juntou pássaro, morro, murro, pêssego, passeio, passado, carro, burro. No quinto dia, foram dez palavras. Era um dia de muito sol. Juntou praça, vidraça, brinquedo, coqueiro, faqueiro, pipoqueiro, lâmpada, tampa, banco, canto. No sexto dia, foram só quatro palavras. Era um dia de muita chuva. Juntou tesoura, vassoura, panela, capela. E assim foi anotando, semana após semana. As palavras cresciam como em um dicionário. E nada de histórias. Então, Heitor percebeu que histórias se fazem de palavras, ideias, sonhos e fantasias. Feita essa nova descoberta, agora nosso leitor é pirata de aventuras. Gostaram da história, Heitor? A gente vai analisar agora, que a prova vai voltar lá pro início da história. Porque a gente vai analisar um pouco mais esse livro, tá certo? Não sei se vocês perceberam ao longo da leitura, né? As palavras, o grupo de palavras que Heitor foi encontrando ao longo dos dias, né? Então, com o passar dos dias, ele tinha um objetivo que era criar um livro de histórias, né? E cada dia ele ia anotando palavras em seu livro, né? E aí, no final das contas, ele percebeu que ele tinha escrito só palavras. Mas que um livro é feito por palavras, histórias, fantasias. E aí ele foi construindo esse livro de palavras. Ele foi caçando aí essas palavras. Por isso, né? Que o nome do livro é Pirata de Palavras. A prova é compartilhar com vocês aqui a parte, né? Em que ele captura as palavras, tá bom? Pra gente analisar cada grupo e ver o que elas têm em comum. Tá joia? Então, aqui, nesse primeiro dia, ó, o que foi que Heitor, as palavras que Heitor juntou. Então, ele juntou amarelo, caramelo. O que será que essas duas palavras têm em comum? Amarelo e caramelo. Elas têm o que em comum? O final, né? O final tem o mesmo som. O mesmo... O som bem parecido. Amarelo, caramelo. E se a gente também colocar, acrescentar, né? Colocar aí, parece que a gente forma a palavra amarelo com os mesmos sons da palavra caramelo, né? A palavra... As duas outras palavras que ele achou que tem um som bem parecido. Olha só, alfinete e sorvete, né? Qual é a parte parecida aí do som dessas duas palavras que tem o mesmo som? O som parecido, né? O ete, né? De alfinete e sorvete. Então, ele procurou essas duas palavras com som parecido. Outras duas palavras que ele procurou foi anzol, jornal, barril, anil, né? Então, aqui, ó, anzol e jornal não terminam com o mesmo som, né? Um termina com ol e o outro termina com al, né? Mesmo não tendo o mesmo som, os dois terminam com a mesma letra, né? E barril e anil, sim, terminam com os mesmos sons, né? O iu de barril e iu de anil. Vamos ver o que foi que Heitor encontrou no segundo dia, né? Se tem alguma... Se as palavras também se combinam. Olha só, ele encontrou caminhão, feijão, balão, algodão, estrada, espada, toalha e metalha. O que é que essas palavras aí tem em comum? Todas são parecidas? Não, né? A gente consegue agrupar, né? Essas palavras em alguns grupos. Então, aí, o primeiro que a gente vê aqui é caminhão, feijão, balão e algodão. O que é que elas têm em comum? Todas terminam com o som do ân. E como é que a gente forma esse som do ân? A gente escreve, para escrever o som do ân, a gente usa as letras A e O e coloca em cima do A o acento, que se chama tio, né? Para formar esse som do ân, tá certo? Quais outras palavras aí terminam com esse som? Pensa aí em algumas que terminam com ân. Ó, mão, coração, pão, né? Certo. Vamos ver agora outro grupo de palavras que Heitor caçou aí, né? Ele caçou a palavra estrada e espada, né? Outro grupo de palavras que terminam com o mesmo som, né? Hada, ó. Estrada, espada. E começam também com o mesmo som, né? O es, tá certo? E o último grupo que ele procurou aí foi toalha e medalha, né? As duas terminam com o Lhá. Quem lembra aí como é que a gente escreve? Esse som do Lhá. Quem lembra? O Lhá, né? Toa, Lhá. Medá, Lhá, né? Vamos ver no terceiro dia as palavras que ele juntou. Ele juntou chácara, chuvisco, chapéu, chaveiro, xarope, xadrez, chocolate e chifre. Olha só, o que que essas palavras, todas elas têm em comum, né? O som do chá, né? Do chá, do chó, do chú, né? Todas elas têm esse mesmo som. Só que essas palavras, elas têm uma coisa diferente, né? Algumas delas, elas começam pra fazer esse som do chá. Heitor, a gente usa, né? Heitor e nós usamos as letras C e H, né? C, H. Por exemplo, pra escrever chácara, chuvisco, chapéu, chaveiro, chocolate e chifre. A gente usa o C e H. Pra escrever as palavras xarope e xadrez, a gente usa o X, né? O X aí vai ter o som desse C e desse, do C com o H, tá certo? Mas aí Heitor foi agrupando, ó, pelo som que ele foi ouvindo, né? Quais outras palavras será que tem aí com esse som do chá? Chave, né? Chale, chuveiro, chuva, né? Aí algumas dessas vão escrever com CH e outras vão escrever com X. E aí essas regras, né? Vocês vão aprendendo ao longo do tempo, tá bom? Então quando vocês chegarem aí no segundo ano, a prova do segundo ano já vai trabalhar com vocês essa regra, vai começar, né? E aí as prós dos anos seguintes, elas vão ensinar pra vocês como é que vocês vão pensar sobre cada uma dessas regras, tá bom? Aí no quarto dia, olha só as palavras que Heitor pesquisou, que Heitor juntou, né? Pássaro, morro, murro, pêssego, passeio, passado, carro e burro. Ó, essas palavras não tem nada de parecido. Eita, a pró pulou aqui de vez. Essas palavras não tem nada de parecido. Será que não tem nada de parecido? Heitor juntou palavras, ó, que tem duas letrinhas que se repetem na palavra. Olha só, aqui no pássaro, ó, tem duas vezes a letra si. Em morro tem duas vezes a letra re. Em morro também, né? Então, essas palavras aí a gente vê se repetindo as letras si, né? E a letra re. Então Heitor foi juntando aí palavras que tem esse som, ó, do si, que se repete duas vezes, e do re também que se repete duas vezes. Olha só que interessante, né? Carroça, por exemplo, né? Também tem o re-rei, né? Deixa eu ver um. Passarinho, né? Tem os dois, as duas letras si também. E aí, com o passar dos anos aí na escola, vocês vão aprendendo como usar essas duas letras, como separar elas, porque elas não ficam juntas quando a gente separa as sílabas, né? Elas têm que ficar cada uma em uma sílaba diferente. Aí, no quinto dia, Heitor procurou, olha só as palavras que ele procurou. Praça, vidraça, brinquedo, coqueiro, faqueiro, pipoqueiro, lâmpada, tampa, banco e canto. Ixi, misturou um monte de palavras aí, né? Então, vamos por partes, ó. O que tem aqui de comum, né? Ele procurou a palavra praça e vidraça, né? Porque as duas terminam com o mesmo som. Ó, do sa, né? Praça, vidraça, né? E as duas se escrevem com o C, cedilha, que é aquele C que tem como se fosse uma vírgulazinha embaixo, que é a cedilha. Aí, na segunda palavra, o grupo que ele procurou foi brinquedo, coqueiro, né? Qual é a semelhança dessas palavras, né? É o uso da letra Q, U, E, né? Então, em brinquedo e coqueiro, esse som do Q, ó, a gente escreve com a letra Q e a letra U, né? De forma esse som do Q. A gente teve uma aula anterior que a gente falou sobre isso, não foi? E aí, no próximo grupo de palavras, ele também fez isso. Só que aí, além de usar o Q, o Q, ele também percebeu o final das palavras. Olha só, paqueiro, pipoqueiro, né? As duas terminam com esse eiro aí no final, né? Aí, os outros grupos, né? Olha só que interessante. Ele procurou a palavra lâmpada e tampa, né? As duas palavras têm esse som anasalado, esse som que sai pelo nariz, que a gente forma, né? Usando a letra M, né? E aí, toda vez que a gente for escrever, né? Esse som que sai pelo nariz e depois chegar a sílaba que começa com P. Aqui no caso, ó, lâmpada, né? TAM, PA. Então, a gente vai escrever esse som aí, ó, que sai pelo nariz com a letra M, porque depois vem a letra P. E aí, é uma regra que vocês vão aprender depois. E toda vez que a gente for fazer esse som e que depois vir a letra P, a gente vai sempre colocar a letra M. E aí, ó, vem outra coisa, outro grupo de palavras que é banco e canto, né? Que também tem esse som anasalado, só que aí nessas palavras a gente usa a letra N para fazer esse som, tá bom? Deixa eu ver. E aí, no sexto dia, né? Que foi o final da aventura aí de Heitor, ele procurou a palavra tesoura e vassoura, que também terminam com o mesmo som, né? E panela e capela, que também terminam com o mesmo som, ela, né? Capela, panela, tá certo? Tem outra também, né? Que é janela, todas terminam com o mesmo som. A Pro vai interromper aqui, porque a gente selecionou, né? Algumas dessas palavras que Heitor juntou aí, né? Para a gente poder escrever e a gente ir pensando junto sobre essas escritas, tá bom? Então, a Pro colocou aqui algumas palavras para a gente ir registrando as escritas. Então, a Pro vai dar um tempinho aí para você ir registrando essas três palavras e depois a Pro vai registrar aqui e você confere. Se você estiver no YouTube, você pausa e aí você registra e depois você vê, né, como foi que a Pro registrou aqui na atividade, tá bom? Então, vamos lá. Essa imagem aqui, ó, sorvete, caramelo e jornal. Vamos escrever essas três palavras? Vamos lá. Sorvete. Sorvete. A Pro vai escrever aqui, ó. Sor-ver-te. Sorvete. Caramelo, eu vou colocar aqui, ó. Caramelo. Como será que a gente faz esse som do K, né? Será que é com a letra K? A gente já viu, o primeiro ano aí já viu que não é porque tem o som da letra K, né, que a gente vai registrar com a letra K. A gente vai escrever, ó, a sílaba K. E a gente forma a sílaba, né, com a consoante e a vogal, ó. Car-ra-me-lo. Car-a-me-lo. E por último, eu vou escrever com a letra cursiva, né, a palavra JORNAL, tá bom? Deixa eu colocar aqui a linha, ó. JOR-NAL. Tá joia? A palavra JORNAL. Vamos para o próximo grupo de palavras, ó. Aqui a gente tem BARRIO, ALFINETE e AMARELO. Vamos escrever? BARRIO. BARRIO. Aí aqui nessa palavra a gente tem, ó, as duas letrinhas RE, ó, BARRIO. E aqui, ó, BAR é uma sílaba e RIO é outra. ALFINETE. Vamos escrever a palavra ALFINETE, ó. AL-FINETE. ALFINETE. E a palavra AMARELO. A prova vai escrever aqui AMARELO. De novo com a letra BASTÃO, tá certo? Para vocês irem observando a escrita da letra BASTÃO. AL-FI-NETE. ALFINETE. Tá joia? Vamos para o próximo. Aqui, ó, CAMINHÃO, FEIJÃO e BALÃO. Escreve aí. CAMINHÃO. Ó o CA, lembra? Como é que a gente registra a sílaba CA? Ó, CA-MI-NHÃO. Como é que a gente vai escrever esse INHÃO? Ó, a gente faz o som do INHÃO com NÊ, H, ATIO, O. Ó o som do ANO que a Pró tinha falado com vocês, ó. ANO, tá certo? ANO. CAMINHÃO. Vamos escrever FEIJÃO. Eu vou escrever FEIJÃO aqui agora com a letra cursiva, tá bom? O, ó, FEIJÃO. FEIJÃO. Ó também aqui, ó, o ANO. Tão vendo? FEIJÃO. E a última, BALÃO. Vamos escrever BALÃO? B-A-LÃO. Aí eu vou colocar também a letra LÊ e o ANO, ó. A-TIO-O. BALÃO. Tá joia? Outro grupo de palavras. ESPADA, MEDALHA e CHAPÉU. Vamos escrever? ESPADA. 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 AGORA, MEDALHA, ó. ME-DA-LHÁ. Esse som do LHÁ, ó, a gente escreve com L-E-H-A. Lembram que a Pró falou com vocês, né? Pra gente fazer aquele banco de palavras. Então, se você estiver tendo dificuldade, por exemplo, em algum tipo de som, né? Por exemplo, a Pró, eu sempre esqueço de colocar o L-E e o H-A, né? Pra quando você vai fazer esse som do LHÁ. Então, você já acrescenta essa palavra. Pra quando você precisar registrar, né? Você lembrar sempre de registrar o L-E-H-A. Então, é importante, né? Você tá aí revendo essas palavras, né? E alimentando seu banco de palavras igual o Heitor faz, né? A última palavra é CHAPÉU. Vamos lá escrever CHAPÉU. Ó. CHAPÉU. CHAPÉU. E aí, ó, lembrando que pra fazer o som do CHÁ, ó, lembra que a Pró falou com vocês? O C-H-A, né? Pra fazer o som do CHÁ. Em CHÁDREZ, vai ter esse som do CHÁ também. A Pró vai fazer aqui agora pra vocês verem, ó. O CHÁDREZ, né? Só que a gente não escreve a palavra CHÁDREZ com CH, né? Esse CHÁ é com a letra X, tá certo? Ó. CHÁDREZ. Tá bom? CHOCOLATE. E agora, CHOCOLATE. Será que é com CH ou é com X, Pró? Ó. É com CH. Ó. CHOCOLATE. CHOCOLATE. CHOCOLATE, ó. O CHOCOLATE. E aqui o último é PÁSSARO. Vamos escrever PÁSSARO? PÁSSARO. 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 CÁSARO. 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 A última palavra, né? Que tem as duas letras que se repetem também, igual na palavra CARRO, né? É a palavra BURRO, ó. BURRO. Olha só, aqui também a gente vê os dois, ó. As duas letras que se repetem. TESOURA. Vamos escrever a palavra TESOURA. Ó. TESOURA. TESOURA. A última, né? É a última não, a penúltima. VASSOURA. Ó. VASSOURA. E aqui também a gente vê, ó, os dois sim se repetindo, ó. VASSOURA. A última aqui desse grupo, ó. PANELA. Vamos escrever PANELA. 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 Aqui, praça, né? Vamos escrever praça. Praça. Será que é com os dois sim, né? Nesse caso aqui, a gente escreve com C, cedilha, ó. Praça. É com esse C aqui, ó, que forma esse som do... Parece que é um si, né? Praça. É com esse C, cedilha. Aqui agora a palavra LÂMPADA, ó. LÂMPADA. Aqui foi o que a Pró falou com vocês, ó. Esse som do LÂM. Então, a próxima letra que a gente vai escrever aqui, ó. Na frente do P, é a letra ME. É uma regrinha que existe aí. Que antes da letra P, a gente sempre vai... P ou B, né? A gente vai sempre escrever a letra ME. Pra fazer esse somzinho aí. TAMPA. Mesma coisa, ó. TAMPA. Ó, como é que você vê esse TAMPRO, esse TAMPRO, ó. TAM. E aí eu boto o quê? É o NÊ? Não, é o ME, ó. Porque depois vai vir o PÁ, ó. TAMPA. Tá certo? TAMPA. Aqui agora a Pró colocou algumas imagens pra gente formar frases, tá bom? Pra vocês verem essas imagens, né? Algumas imagens na frase. E vocês tentarem identificar aí essas palavras, tá bom? Então, aqui a Pró colocou a imagem de um menino, brinquedos e na praça. Então, a Pró vai formar aqui uma palavra. E aí eu vou pedir pra você encontrar essas palavras aí dentro dessa frase, tá bom? Então, vou escrever aqui. O menino levou seus brinquedos para usar na praça. Ó. O menino levou brinquedos para a praça. Eita, que a Pró escreveu rápido, não foi? Mas agora você vai tentar observar aí onde é que tá cada palavrinha que a Pró colocou. Deixa a Pró só arrumar aqui pra ficar melhor pra vocês lerem. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer a leitura, tá certo? Ó. O... Que palavra é essa? Será que você consegue ler? O menino levou brinquedos para a praça. Então, aqui estão as palavras. A Pró vai grifar aqui as palavras que a gente vai marcar, né? As palavras que estão aqui na frase. O menino levou brinquedos para a praça. Tá certo? Então, o menino levou brinquedos para a praça. A gente vai fazer outra frase agora. Escrever outra frase. E aí você pode fazer também frases aí na sua casa, tá bom? Aqui a próxima, ó, com as imagens. Cachorro quente, pipoca e parque, né? E aí, que frase que a gente pode formar aqui com essas palavras aí? Vamos lá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A Pró vai trocar toda a ordem aqui, tá certo? Que é para a gente ver, para vocês não ficarem aí, ó, achando que sempre vai estar nessa ordem da frase, tá certo? Então, vamos lá. Então, colocou aqui, ó, para dificultar um pouquinho aí o desafio de vocês. Vamos lá fazer a leitura, ó. Então, fui ao, que palavra é essa que a Pró colocou aqui? Fui aonde? Ao parque. E comprei, comprei o quê? O que será que eu comprei, ó? Que palavra é essa? Pipoca e cachorro quente. Certo? Vocês conseguiram ler as palavras que a Pró colocou aqui? Então, vamos grifar as palavras que a Pró escreveu? Vamos lá? As imagens, né? O nome das imagens que estão aqui. Então, aqui, ó. Fui ao parque e comprei pipoca e cachorro quente. Tá joia? Mais uma frase, ó. Menina, né? Lápis e diário. Vamos dar o nome para essa menina aqui. Vamos chamar ela de Ana. Certo? Vamos lá. A Pró vai escrever aqui a frase. Opa. A Pró vai mudar, ó. Tá mais difícil. Mas aí vocês vão conseguir ler, tá bom? Vamos lá. Olha só o que foi que a Pró escreveu. Vamos ler juntos, ó. Ana. É o nome dela, ó. Ana escreve em seu... O quê? Que palavra é essa? Diário. Ana escreve em seu diário usando... Ó, que palavra é essa? Lápis. Ana escreve em seu diário usando lápis. Vamos grifar as palavras que estão aqui, né? As imagens. Ana escreve em seu diário usando lápis. Tá joia? Então, é isso. Nossa aula, né? Foi uma aula para a gente explorar as palavras, assim como o Heitor fez. E aí você também, a Pró quer fazer esse convite para você. De você se tornar uma pirata, um pirata de palavras, né? Pegar aí seu caderno e sair explorando aí pela sua casa. Procurando palavras que tenham o mesmo som. Palavras que tenham, né? Comecem com a mesma letra, terminem com a mesma letra, terminem com o mesmo som, né? Que tenham aí semelhanças e vão compondo aí, escrevendo esse livro de vocês, né? Esse livro de palavras, tá certo? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.